Ita 2015, prova de matemática, questão 30. Na construção de um tetraedro, dobra-se uma folha retangular de papel, com lados de 3 cm e 4 cm, ao longo de uma de suas diagonais, de modo que essas duas partes da folha formem um ângulo reto e constituam duas faces do tetraedro. Numa segunda etapa, de maneira adequada, completa-se com outro papel as faces restantes para formar o tetraedro. Obtenha as medidas das arestas do tetraedro. A questão descreve a seguinte situação. Você tem um retângulo, uma folha de papel, com lados meninos de 3 e 4 cm. Naturalmente, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal mede 5 cm. Esse papel é dobrado sobre uma dessas diagonais. Digamos essa daqui. De maneira que as faces que se formam têm agora um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Nós podemos ligar esses dois pontos de maneira que a gente pode observar o tetraedro. A questão nos pede as medidas das arestas do tetraedro. Claro, uma das arestas vai ser justamente a diagonal. Então, uma delas mede 5. Outras arestas medem 3 e 4, porque vão ser originadas dos lados do retângulo. Então, na verdade, só fica faltando mesmo a aresta que se obtém quando a gente liga os pontos opostos aqui, vértices opostos do retângulo, na forma que a gente observa aqui, essa medida K. Observe que nós teremos vários triângulos retângulos e também nós poderemos utilizar a lei dos cossenos em alguns desses triângulos que não são retângulos, como esse daqui, para poder determinar medidas que nos vão auxiliar no cálculo da aresta que está faltando. A aresta que está faltando está indicada aqui como tendo medida K. Para determiná-la, já que essas faces formam ângulo de 90 graus, as faces que a gente obtém inicialmente formando os 90 graus, a gente pode imaginar a projeção dessa aresta que mede K aqui sob essa face que está na parte de baixo, digamos assim. A projeção dela mede B, certo? Por esse pontinho aqui, por esse vértice, a gente pode considerar também uma projeção de maneira que a gente obtém esse pontinho aqui embaixo e a gente tem esse lado medindo H. É justamente a altura do triângulo retângulo que a gente tem aqui. Esse triângulo 3, 4 e esse diagonal que a gente já sabe medir 5. Muito bem. A gente vai trabalhar com todas essas figuras que a gente obtém, todos esses triângulos, e calcular a medida K. Vejamos como a gente vai fazer isso. 3 vezes 4 sobre 2 é igual a 5 vezes H sobre 2. Da onde que eu tirei isso? 3 vezes 4 sobre 2 te fornece justamente a medida da área desse triângulo aqui. É um triângulo retângulo com catetos medindo 3 e 4. Então, a área dele é 3 vezes 4 sobre 2. Agora, se a gente considerar a base como sendo a hipotenusa, a gente vai ter 5 vezes H sobre 2. Na verdade, isso já é uma relação métrica no triângulo retângulo, que B vezes C é igual a A vezes H. Só que eu gosto de lembrar que a gente pode deduzir a partir da área. Então, a gente tem essa relação. Simplificando, a gente encontra que H vai ser igual a 12 sobre 5. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2. 3 vezes 4 é 12. O 5 passa dividindo. Então, o H é 12 sobre 5. E a gente vai utilizar esse H porque ele é um dos catetos que aparecem aqui no triângulo retângulo, cuja hipotenusa é justamente a aresta que falta. Então, o próximo cateto seria esse aqui de medida B. Para calculá-lo, a gente vai ter que encontrar também essa medidazinha A. Mas observe que aqui você tem um triângulo retângulo. A hipotenusa é 3. Um dos catetos é H que a gente já determinou. E o outro é A. Mas, se eu não me engano, na hora que eu fiz esses slides, eu utilizei de outra forma. Eu acho que eu utilizei aquela relação métrica no triângulo retângulo que diz que um cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Eu acho que foi isso mesmo que eu utilizei. Vamos ver. Foi isso mesmo. 3 ao quadrado é igual a 5, que é a hipotenusa, vezes a projeção do cateto que mede 3. Essa projeção tem medida A. Veja. 3 ao quadrado é igual a 5, que é a hipotenusa, vezes a medida aqui da projeção desse cateto que mede 3. Foi isso que eu utilizei. A partir daí, a gente pode encontrar facilmente que A é igual a 9 quintos. A gente já tem a medida A. Para determinar a medida B, observe que esse triângulozinho aqui não é um triângulo retângulo. A gente não tem como garantir que ele é um triângulo retângulo. Então, o que resta para a gente é utilizar a lei dos cossenos. Já que a gente vai ter... A gente já tem o cateto, o lado A. A gente já tem esse lado que mede 4. A gente tem como obter o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Por quê? Porque esse triângulo grande aqui, que está na base da figura, digamos assim, é um triângulo retângulo. Então, a gente tem como obter o cosseno de θ. Claro, o cosseno de θ vai ser o quê? O cateto adjacente, que mede 4, sobre a hipotenusa, que mede 5. Então, 4 quintos. Então, a gente vai poder utilizar a lei dos cossenos. A gente vai escrever B², igual a A² mais 4², menos 2 vezes A vezes 4, vezes o cosseno de θ. Naturalmente, como aqui é um triângulo retângulo, o cosseno de θ vai ser 4, que é o cateto adjacente, sobre 5, que é a hipotenusa. Vejamos. Então, B² é A² mais 4², menos 2 vezes A vezes 4, vezes o cosseno de θ. Só que o cosseno de θ é 4 quintos. A medida A, a gente já tinha encontrado 9 quintos. Então, aqui, como você tem A², ficou 81 sobre 25. Realizando essas continhas, a gente determina que B² é 193 sobre 25. É só calcular o valor dessa expressão numérica. De posse de B², eu nem vou atrás de tirar a raiz quadrada. Sabe por quê? Porque eu vou utilizar justamente o Teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, que é um triângulo retângulo, graças ao fato de que a questão menciona que as faces, essas duas faces aqui estão, digamos, em pé e aqui estão na base, formam um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Bom, nele, B é um dos catetos. Então, como eu calculei aqui B², quando eu utilizei a lei dos cossenos, eu nem vou atrás de tirar a raiz quadrada, porque eu vou precisar de B² mesmo. Porque aqui nesse triângulo retângulo, eu vou escrever que o K² é o H² mais o B². O K², H² mais B². O H² é fácil, a gente já determinou o H no começo, fica 144 sobre 25. O B² a gente já calculou daqui. Agora é só somar. Denominadores iguais, a gente repete os denominadores, soma os numeradores. Aqui eu já tirei a raiz quadrada, é claro, K é um valor positivo, eu não vou com mais ou menos aqui. K é uma medida, é um valor positivo. Finalmente, temos a resposta. Temos duas arestas que medem, cada uma, 3 cm. Quais são essas arestas? Essa daqui, e essa outra aqui, cada uma mede 3 cm. Vamos ter duas que medem 4 cm, essa, e essa aqui, uma que mede 5 cm. Vamos lá escrevendo. Duas arestas que medem, cada uma, 4 cm. Uma aresta que mede 5 cm, que é justamente aquela que foi originada, da diagonal, quando a gente dobra o papel, e a última, que era a mais difícil, que mede raiz de 337 sobre 5 cm. Uma questão bem legal, utiliza relações métricas no triângulo retângulo, utiliza a lei dos cossenos, utiliza o teorema de Pitágoras, e a noção espacial de você formar aquela figura, essa figurinha aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!